E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. Vamos começar a missão. E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. E aí, meu povo, bem-vindos de volta. E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. Parece que fazem décadas assim mesmo que eu não... E aí, meu povo, bem-vindos de volta. E aí, meu povo, bem-vindos de volta. Não. E aí, meu povo, bem-vindos de volta. E aí, meu povo... E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Assassin's Creed Fala. Ok. Ok. O que você vê? Ok. Ok. Oh. Ok. Ok. Não sei porque está vermelho o soldado aqui perto. Ok. 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 Look at him. Father. Sigur? My son, Eivor. By Odin's blessing, come and let me look at you both. Stop. That is far enough. Blood of Tyr. What happened there? A grievous wound you have. Are you well? Far better than I look, I assure you. This... this calls for a toast. Your journey must have been long and cold. A drink to warm your blood. We are not here to drink or make merry. Only to look upon the rackets of a once great man. And then what? Make new war against King Haral? Stake a claim on his crown? Is that your wish? To sow more chaos here? You're... You're absurd, old man. What could possibly interest me in this frozen backwater? I heard rumors that England was infested with kings already. I thought maybe... maybe you would return here to... I have cast aside all dreams of kingship, father. A much greater end lies in wait for me. I have returned for one reason only. To say goodbye. And to thank you... for your colossal failure. Failure? As a father. As a king. As a man. For without it, I would not have discovered my true self. My failure, as you call it. My oath to King Haral was the only sensible path forward for a man in my situation. And what have you done with yourself since? Drink heavily and weep for what might have been? I have... I have worked hard to broker peace across our land. To spread Haral's message of unity. I heard you sleep beneath Haral's bed. Always at his back and call. And that he uses your gaping mouth as a chamber pot. You make light of my service to a great and powerful man. Is that how you treat those who serve you, Sigurd? You pathetic worm! Sigurd! This is not why we came. Plans change. As do hearts. Not this one. And you, Eivor? As do hearts. As do hearts. As do hearts. I wish you whatever peace you may find in this new life you have found. I did not find it, Eivor. I chose it. The only way forward that did not lead to more violence and death and grief. Your father would have understood. He died to avoid a similar fate. To save his family at the cost of his reputation. No. My father, he... he was... He loved you. That is all. Arcan nonsense. I have heard enough. Sigurd. From the day you were born, I wanted nothing more than to pass on my title, my land, my people, to you. But one year is never like another. And with the passage of time, certain truths appeared. Unavoidable. Ours was the last kingdom in Norway to resist Harald's advance. To oppose him would have been our death. You do not know that. We could have fought back. We could have, yes. And suffered countless deaths for no other reason than to protect our pride. We will never know the truth. Because you were too afraid to risk it. Look after him, Eibor. And if you have the chance, lead him back from the edge of the abyss. He is my brother, not my dog. Be well, old man. And serve your king with honor. This sad business is finished. Good riddance. And now we sail for further shores. To my true purpose. To my destiny. To the end of my road. I will follow you as far as you wish in this world, brother. But if you mean to take us further, I may reconsider. I do not think you will, Eibor. I think you will marvel at what I have to show you. Still dwelling on your father? Not at all. I was only reflecting on my visions. Wondering at them. How present they are. Like memories of yesterday. Describe them for me. Your visions. My earliest was of a large door, embedded in ice. Far north of Hördafilke. The saga stone, embedded at the top of its arch. As the visions grew stronger, the door opened, revealing many things. The life tree Yggdrasil. The golden fields of Valhalla. And the faces of our gods. All of whom called me friend, brother, warrior. I felt at home among them. Warmed by their love. You should know. You are not alone in this. I too have had visions. Have you? And what did they foretell? It is hard to say. I've seen Odin leading me into shadows. I've seen spinners weaving wild destinies from pools of blood. I saw the great beast Fenri. The branches of the world tree. And a man with... Go on. Valka warned me of a great betrayal. But what form it takes, I cannot say. I see. I hold to my oath, Sigurd. You know that. Betrayal is not in my nature. Of course not. You are a stalwart as a pillar of stone. Come now. My destiny awaits. Good luck. I'm going at the end of business. Xiii! What is it? What's it? We'll be able to get the guy out. Went away. More! We'll just save a distance from here. Why aren't we near? Os filhos de Águil, a nossa passagem. Sim. Eu me sinto muito calma quando passamos essas estrelas. Esse ordeal com o Elf-King, Alfred... ...como longe você puxou ele? Ele vai se descer? Ele vai se descer? Luthrum's army irá lutar contra o Wessex agora. Com sorte, ele vai puxar Alfred para o mar. Estranho como essas preocupações de terra, parece tão distante para mim. Mas nós ganhamos tanto em Inglaterra, e nós estamos ganhando ainda mais. Os cristãos são hardy foes. Eles veem um homem em cima, que pegou o ar. Um homem mais alto do que todos. Isso é um poderoso fio. Nós pegamos nosso próprio ar. Nós pegamos ele onde pudemos. A mulher, Fulke... Em meu tempo com ela, tão doloroso como ela foi, ela me mostrou coisas. As coisas tão estranhas e maravilhosas, eu estou quase agradecido por ela. O que ela fez para você foi cruel, além de mesher. Mas ainda, com todos os esforços da fio, com todos os esforços da minha mão, minha visão se tornou mais forte. Se você consegue encontrar o bom em isso, tudo bem. Mas ela foi tão horrível como o oceano é wide. Mesmo os horríveis podem oferecer sabedores. O seu Jesus era um amigo estranho. Agora, o meio do mundo conhece ele. E ninguém nos acreditava quando nós era jovens. E nós chiseledemos as plantas em tables em meatholos. Nem mesmo o meu pai. Isso é o segredo que eu sei bem. Podemos não voltar para a Inglaterra e terminar juntos o que começamos? Não, esquece tudo isso. O futuro está em frente. Um grande 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 nos espera. Eu estou com você, irmão. Até o final. Tchau. O nosso poder está em frente ao nosso caminho. Vamos, as mesmas! Você conhece o caminho? Como eu sei meu próprio corpo. Nós acreditámos por toda a tioca da verão linda de água. Não se preocupe! Para Paris, em uma porola heróia. Nós iríamos ao nosso clã. Ha! Isso iríamos. O que é isso? O que é isso? Sim, isso se sente familiar. Ei, o senhor! Nós vamos pressionar! O resto de vocês, espere aqui! O que é isso? Sim! Sim, isso se sente familiar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiquei-me! Para esse reino de neve! Sigurd! Não podemos esperar para isso passar? Ah! A dor de ar e a pele! Revel em isso, Eivor! Nós caminhamos o caminho dos deuses! Para onde? Mais glaciais e deserts de neve! Para a glória! Podemos não esperar até que essa tempestira se acertar? Com uma chave onde temos comida e comida para nos preparar? Não! Nós devemos confrontar os homens e honorar os deuses! Eles não irão procurar ou encontrar você! Nós devemos ir para eles! Nós estaríamos em pobreza, com os ossos fracos e os ossos para os ossos! Você não precisa se preocupar, Eivor! Onde estamos indo, os ventos e as neve não podem tocar! Engraçado que Eivor é o mais racional, mais consciente dos problemas que Sigurd pode trazer, mas não adianta de nada, porque ele está seguindo Sigurd, então... Quase tão inconsequente com ele! Ah! É tão frio quanto o vento de Niflheim! Eivor! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é? Sigurd, eu não sei o que dizer. Isso tudo é tão estranho. Confia-se em este lugar, Eivor. Este antigo e sagrado lugar. Onde está que leva? Para a Halla da Slaima e a Golden Fields. Para Valhalla. Este vaso... foi criado por Dwarves. É finalmente feito, isso é verdadeiro. Eu perguntei que Gunnar poderá amarrar a peça de qualquer forma. Em este cavern... tão profundo e... cantando magia. Onde está! O antigo! O antigo de vida! O que é isso? O antigo de vida! O antigo de vida! O antigo de vida! Você sentiu isso? As energias sagradas? Eu nunca vi algo tão grande. Esse ensino é nosso. Ele vai abrir para nós. Veja e veja por si. Como você sabe essas coisas? Era tudo isso na sua visão? Tudo isso e mais. Ava, onde você veio? Está com um braço, não é? Só com uma perna. Vamos lá. Vamos lá. Isso... Isso é uma mãe de Svala? Mãe de Volca? Como ela veio aqui? Sim, está me voltando agora. Essa antiga espada é set alígada por a Sphere de Metal. E essas espadas? Esses espadas? Esses espadas? Eles vão nos garantirámos acesso à refugiados dos deuses. A Valhalla. Você está pronto? A outra orbe era de cor laranja. Esses espadas são Ah! 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 What is this place? There you are! Hail-Dragir. Welcome! The Haviry turns to lead us to victory! Lead us to glory, Javi. We are proud to serve you, Javi. Wet my lips with another horn of mean, brother. Drink for strength, fight for glory! Eivor, Tyr said you would come. Welcome. Are you... Are you Valka's mother, Swala? You have a keen eye, Wolfkist. After all this time, Eivor, we have arrived. Now raise a horn with Freyja here and sing a victory song. Sigurd, what is all this? Your arm has returned, and your vicar as well. Glory eternal, Eivor. Here we dine in the great hall of the slain. At long last, oh, I want to scream with joy. This is... This is all so... Beautiful. Your visions were... They were real. The battle are close! Come, Tyr! To the field! Fight with us! Go, Eivor. Enjoy the fight. You have earned your place here. You have earned your place here. And your spirit will bring you down the will. You have earned your place here. You have earned your place. May your hand, you have earned your place here. Come, T-B-S! As you guys are here. I am wearing my hands. I am going for this. Evolve your hand. Let me see that you have found here. This is the man that I owned. Also, there's your hand, and I peeking on my hand. And he's running towards me. I am breaking my hand. I am breaking. Let's be in theладian. Die! Você está morto! Isso é incrível! Vem, liga! Ziggert, esse lugar é incrível! Certo com essas flores! Você e eu devemos lutar! A batalha que nunca tivemos! E não mantém nada de volta! Porque aqui não precisamos nos preocupar uma coisa! Espere a glória eternamente de Valhalla! Acredito! Eu vou compartilhar a glória da batalha infinita! Brito! Não se preocupe, Eivor! Porque nós não ganhamos aqui! Apenas sabedoria de batalha! O dia está terminado! O que aconteceu? O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu? Abena vem usando�, Javi. Onde vem! Estou muito orgulhoso de te servir, Javi. Mata minhas leis com outro cor de mal, irmão. Vai repetindo, vai. Diga-luga. 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 Todos de milagros estão... Você é meu. O que é meu lead? Eu vou te matar! Boa! Bid para o Maro's bed. De novo você perdeu seu arm. E de novo você vai... Ah, pai, você é você? Isso não pode ter sido meu pai. Se vê em breve com mais Assassin's Creed.